Na tua empresa, tem pessoas que por mais que você oriente, por mais que você dê todo o direcionamento, dê todas as diretrizes, ela só faz as coisas do jeito dela, do jeito que ela quer fazer? Ou então tem pessoas lá que você simplesmente não pode contar com essas pessoas quando você precisar? Ou pior ainda, que do nada, quando você menos espera, de repente essas pessoas vão deixar você na mão a qualquer momento? Ah, passa por isso? Você passa por isso lá? Então, isso são pessoas ingerenciáveis, pessoas que não cumprem normas, pessoas que não cumprem horário, pessoas que não estão aí para as regras, para o regulamento, você fala, ó, aqui na minha empresa não pode usar o celular, ela usa quando você não está lá, ela usa quando você está lá, você diz assim, aqui para sair para fumar é tal horário, a pessoa sai qualquer hora, essas pessoas não cumprem combinados, isso tudo são pessoas ingerenciáveis, pessoas que, por mais que você tente, essas pessoas, elas fazem o que elas querem, do jeito que elas querem.